É claro que não foi comum Tudo isso que aconteceu Pois quem iria imaginar O que haveria em Belém Olhando a manja doura José compreendeu O que o anjo disse acontecer Então pensou porque eu Um lugar inteiro tão comum Porque eu perdi Com tantos reis e com poder O que aqui A estrevaria entre animais Porque Maria Apenas uma moça mais E agora eu consigo ouvir Os anjos a cantar Que maneira estranha De alguém salvado As vezes fico em mágica Se Cristo viesse como rei Não haveria mais Não haveria mais Belém E nem pastores E nem pastores Lado além O amor de Deus O amor de Deus foi longe Escolheu se humilhar O amor de Deus foi longe O amor de Deus foi longe E nem pastores E nem pastores E nem pastores E agora eu consigo ouvir Os anjos a cantar Que maneira estranha Que maneira estranha Tão estranha Que alguém salvada